Olá, vamos conversar um pouquinho para você poder aprender mais coisas sobre o trovadorismo. O que é o trovadorismo? O trovadorismo é o primeiro movimento que a gente estuda literariamente em língua portuguesa. E um detalhe interessante, nem é tão língua portuguesa assim. O trovadorismo é feito, produzido ali na região da Península Ibérica, onde hoje é Portugal, Espanha, e também pegava ali uma parte da França. Tanto que a gente até fala que o trovadorismo tem uma lírica provençal, né? Que vem lá daquela região da Provença. Então a gente está falando dessa parte aí do mapa da Europa. E lá naquela época não se falava ainda português. A maneira como se falava era o galego português. E eu falo para você que falava porque não tem a ver com escrita. O trovadorismo, ele começa na Idade Média, lá pelo século XI. E vai mais ou menos até o século XIII. Então a gente nem tem como ter certeza absoluta quando começa o trovadorismo e quando ele termina, porque os registros da época se perdem, era um pouco que se registrava escrito, né? Na maioria, a gente está falando de tradição oral. Então o trovadorismo é um movimento cultural, histórico, literário, em que não se escrevia tanto, se cantava. Era uma tradição da oralidade. E se usava para isso a língua corrente que era o galego português. Então vamos dar uma olhadinha rápida no trechinho para você ver como é esse galego. Cantiga da Ribeirinha. No mundo, não me sei parelha, mentra me for, como me vai, caja amouro por vós e ai. Essa é a língua em que as principais cantigas foram trovadas, foram faladas. Esse trechinho que eu li para ti, no português, fica assim, ó. No mundo, ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque eu morro por vós e ai. Bem, deu para ver que a língua não é tão diferente, né? Elas se aproximam bastante e na maioria das vezes as questões aparecem já traduzidas. Então a gente tem aqui essas características de ser uma coisa mais europeia, né? Tratando dessas questões e a gente vai pensar como que se divide isso. É, como eu falei, música e poesia. Porque na tradição da oralidade, essa galera que fazia poesia ia para as feiras populares, nos palácios, e junto na hora de trovar, né, de falar o poema, usava-se lira, bandolim, banjo. Então os trovadores também faziam, né, essa mistura de música com poesia. E aí essa poesia tinha algumas características. Elas tinham refrões, que a gente chama de paralelismo, que são refrões que se repetem, mas tem alguma mudancinha. Sempre que passa uma parte do refrão, muda uma palavra ou outra. Tratava-se muito de temas amorosos, mas também de temas de brincadeiras, de ofensas. Então existiam várias temáticas diferentes. A linguagem era mais popular, mas a gente vai ter também alguma coisa diferente na linguagem. E aí entender que essas cantigas, elas são divididas inicialmente por líricas e satíricas. Dentro das líricas, a gente tem as poesias de amor e de amigo, e dentro das satíricas, as poesias de escárnio e de maldizer. E aí, para você entender qual é a diferença que tem entre as cantigas de amor, de amigo, de escárnio ou de maldizer, pega um outro videozinho que tem aqui no nosso canal, que aí a gente aprofunda melhor essa parte do conteúdo, certo? Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!